Mais uma visão aqui maravilhosa da cidade de Niterói, estamos mostrando aqui pra vocês. Gente, como é bonita essa cidade! A gente vai passando aqui pelos bairros, pelas ruas e vendo essas imagens incríveis aqui da cidade de Niterói. Niterói, Estado de Janeiro, se apresentando muito bem para o Brasil. Vai vendo aí, gente, pessoal de toda parte que queria conhecer Niterói no detalhe. E aí está pra você, os detalhes das ruas e bairros aqui da cidade de Niterói. O mar está ali, ó, sempre por perto. E com as pedras do rio ali. Chegou na praia outra vez, aí tem praia pra todo lado. Olha lá, em cima da pedra, o Museu de Arte Contemporânea. Dá pra ver daqui. Dá pra ver o Cristo, o Redentor, dá pra ver tudo daqui. Mostrando as ruas de Niterói, lindas, lindas, lindas. Você vai vendo aí, acompanhando, recordando ou conhecendo. Paredão de prédios aqui, né? Aquele estilo Copacabana, né? É, muito lindas. Ali da Atlântica. É. Lindas. Vamos andando aqui nas ruas de Niterói pra vocês conhecerem. Estamos rodando aqui nas ruas de Niterói. Olha que linda aqui a cidade, hein? Que linda a cidade de Niterói. Como nós estamos aqui apaixonados por essa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Cidade de Niterói. Tem uma visão espetacular. Olha ali aquelas pedras ali no meio ali. Uhum. Deixaram ali, parece uma escultura, né? Parece. Uma pedra mesmo. Tem outra mais à frente. Olha que coisa maravilhosa. Olha lá o Rio de Janeiro lá do outro lado com seus... Com seus encantos. Encantos, né? Suas pedras incríveis também. E aqui Niterói. Niterói tem como pano de fundo, né? O Rio de Janeiro. Olha o museu. Como um quadro. Olha o museu à frente. Que espetáculo. Eu amo Niterói. Olha aí. Eu amo Niterói. Que show. Estamos indo em direção ao Museu de Arte Moderna, não é isso? Isso. Arte Contemporânea. Arte Contemporânea. Temos que fazer uma voltinha para chegar nele, ok? Aham. E ele avança para o mar, assim, ó. Sim, em cima de uma pedra. Que coisa maravilhosa, né? Em cima de uma rocha. É do Niemeyer? É. Ele projetou. Não era avanço, não, né? Niemeyer é Niemeyer, né? Por isso que ele é tão homenageado aqui no Brasil, né? Porque realmente ele mostrou sua capacidade. Fez por merecer. Sim. Vamos lá. Encontra a mão para lá? Sim. Que pena. Não, mas vamos chegar nele. Calma. É só fazer uma curvinha aqui, uma virada e a gente vai chegar nele. Tá, ok. Enquanto isso, você vai vendo aqui a cidade de Niterói. Que é muito bonita. Todas as ruas são lindas. E é um prazer para nós aqui, na TV Cachoeiro, estarmos aqui rodando na cidade de Niterói. Gravando tudo aqui para mostrar para o resto do país. Porque todo mundo, todo o Brasil tem muito interesse em conhecer os detalhes aqui dessa cidade do estado do Rio de Janeiro. Estão vendo? Olha como tem vegetação. Agora aqui, ó, a gente vai virar à esquerda e a gente vai ter acesso. Diminui-me um pouquinho. Aham. Ah, entendi. Aqui, né? Aham. Vamos lá. Indo em direção ao Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Niterói. Agora direita, agora à esquerda novamente. Mais uma rua bonita. Uhum. Olha aí. E com isso a gente vai conhecendo o bairro, né? É. Super arborizado, hein? Gente. Olha o tamanho das árvores. Que bacana, né? A altura delas. Vai lá nos últimos andares dos prédios quase. Isso valoriza a rua, valoriza o bairro, a cascasa. Fresca, sombra para o carro. Estamos em Niterói, cidade de Niterói. Estado do Rio de Janeiro aqui. Espaço cultural dos Correios. Espaço cultural dos Correios. Que bacana. É uma obra preservada também que está sendo utilizada pelos Correios. Que legal, né? Bacana aí. Espaço cultural. Vamos aí mostrando a cidade de Niterói. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Uma cidade muito bonita e muito grande. Muito interessante. Vamos mostrando. Olha as ruas transversais aqui. Que lindas. São muito grandes, né? Você viu? Enorme. Olha aí. Vamos lá. Niterói é top. Comércio. E hoje é um sábado à tarde, né? Está esse movimento todo nas lojas aí. Hoje é um sábado, gente. Pensa bem. Muita gente na rua ainda à tarde. Ali é fácil de ônibus, aquele lado. É, né? É esse ônibus subindo a calçada. Pensa bem assim. Não é fácil de ônibus. Olha aí as ruas transversais que enormes, que bonitas. Olha o tanto de ônibus. Olha parado aqui. Bastante, hein? Ó, realmente. Mais uma transversal. Niterói. Vamos rodando e conhecendo. Mostrando também o comércio a vocês. Que realmente é movimentado aqui na cidade de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Niterói é top. Niterói é uma cidade muito grande aqui do estado do Rio. E nós temos vários vídeos aí de Niterói. Você pode assistir que vai gostar, tá? Eu garanto que você vai gostar dos vídeos. Nós produzimos aqui na cidade de Niterói. Vídeos de praia, vídeos de locais incríveis. Niterói é o que está agora no foco. Vamos vendo? Olha aí. Vamos vendo. Niterói. Aqui toda essa área bacana aqui. Nós hoje realmente mostramos Niterói. Praticamente as principais áreas e ruas foram mostradas aqui no nosso canal. Então você procura os vídeos que você vai gostar. Aluno e por fazer essa área bacana aqui no nosso canal. Obrigado por assistir.